Música O clima entre a gente praticamente sempre foi bom, né? Infelizmente quando os resultados não vêm, as coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria É normal que existe uma pressão e a cobrança e trabalhar sobre pressão é sempre complicado Mas é lógico que a mudança traz um novo ânimo até mesmo para os jogadores que de repente por um momento ou não tinham sido utilizados e isso traz uma motivação a mais E isso repete com certeza o treinamento e dentro do campo também A gente espera que realmente as coisas começam a mudar daqui por frente E a gente consiga aí os resultados que só através disso que a gente vai estar realmente feliz Na verdade isso é um jogo que todo mundo quer, como você mesmo falou, todo mundo quer jogar E eu não sou diferente não, acho que é um jogo que eu sempre gostei de atuar E a gente sabe da importância que tem, principalmente devido à invalidade que existe Mas a gente tem que ter a cabeça tranquila, tá tranquilo com esse jogo Concentrar bastante, focar bastante A gente sabe que é um jogo que vai ser um jogo de muita batalha, de muita luta, né? Muita dedicação e a gente espera superar isso aí De correr na partida e conseguir jogar o América Tive a felicidade naquele jogo, né? De fazer os gols e a gente conseguir vencer A gente sabe que cada jogo é a história totalmente diferente, muda, né? Mas a gente espera que no jogo de amanhã também A gente seja feliz aí juntamente com a equipe A gente consiga fazer um grande jogo E consiga aí vencer mais essa partida aí Que vai ser importante demais pra gente É, acho que o Atlético conseguiu realmente contar uma grande equipe, né? Até mesmo pelas competições que a gente disputa aí durante o ano Não poderia ser diferente, né? E sempre quando joga contra eles é sempre um jogo complicado E acho que todo mundo quer jogar contra a equipe que tá bem Com a equipe que tem ganhado praticamente todos os jogos E isso com certeza motiva as equipes do aniversário Mas eu acho que o simples fato da gente estar Tendo a oportunidade de estar jogando mais esse clássico É um motivo suficiente pra ter todo mundo feliz E todo mundo bastante motivado E sem contar a situação também, né? Que a gente se encontra hoje na tabela Que a gente precisa realmente de somar os pontos aí Pra conquistar o nosso objetivo principal Que é a equipe de classificação Como eu falei antes, a gente sabe da qualidade deles Mas da nossa também A gente tem que apostar no nosso empenho, no nosso trabalho Não vai ser fácil Como todos os jogos não são Mas a gente espera realmente fazer uma grande partida Então só eu, mas todos os meus companheiros aí A gente tá bastante concentrado pra esse jogo E que vai ser a sensibilidade aí Vai ser bom pra dar mais confiança pro time, pro grupo, né? Pra torcida também Que com certeza vai estar no estádio Vai estar nos apoiando E a gente mais do que nunca aí Volta pedir o apoio deles O que a gente precisa mais do que nunca Pra sermos chegados juntos aí A conquistar essa vitória A nossa equipe, independente de qualquer situação Vai estar em campo e vai lutar muito Correr muito É isso que a gente tem empregado aqui Dependendo da situação A gente tem que nos entregar ali de campo mesmo Ajudar o companheiro Pra que junto a gente consiga vencer Aqui na América sempre foi desse jeito Quando nós conseguimos conquistar alguma coisa E vencer o jogo Foi sempre devido ao empenho de todo mundo E a busca estressante de todo mundo Então a gente tem que estar todo mundo atento Pra se ajudar ali de campo Pra que as coisas consigam Pra que as coisas saiam Da maneira que a gente quer